Oi, não é nada demais, trocou de classe? Bem, estive os últimos dias de férias com o Gil Caster e ele me deu um alerta de algo que ele previu. Tem a ver com o meu relacionamento com o MC. Eu sempre soube que isso um dia iria ocorrer, mas estive enrolando muito tempo. Bem, eu vou te contar tudo se prometer não contar a ninguém, ao menos não ainda. Ok, te explico enquanto rola a análise. D.M.U.D. Wadubin Saber É um Saber 4 estrelas que será introduzido no revival do evento de Fate Zero e vai permanecendo gacha. Ele possui um valor de ataque e vida bons, com boa absorção de crítico, geração de crítico boa, geração de NP mediana no ataque e na defesa. Sua tendência é leal e neutro com os traços amado por Bruni Hild, humanoide, masculino, leaden, servo e fraco contra ele no miliche. Seu padrão de ataque é o dos Lancers, com 4 hits no kick, 3 no atos, 4 no buster e 5 no extra. As habilidades, ele começa com o Mana Buster Leap A, que confere a esquiva por um turno, aumenta kick e ataque também por um turno. Aumento de kick e ataque vai de 10 a 20%. Simples, mas funcional. Na primeira ascensão, ele ganha Honor of the Knights of Fianna B, que aumenta a absorção de crítico por 3 turnos e ganha estrelas de crítico. Aumento de absorção de crítico vai de 300 a 600% e você ganha de 5 a 15 estrelas de crítico. Por fim, na terceira ascensão, ele ganha Belgatat Ripley of Passion B+, que aumenta a defesa por 3 turnos e aumenta a geração de NP por 3 turnos. O aumento de ambos vai de 20 a 30%. Passivas. Ele possui resistência à magia A+, e montaria B. E seu fantasma nobre é o... Um fantasma nobre anti-unidade do tipo kick com 10 hits, que causa dano em um alvo. Ele remove os buffs defensivos, todos eles. Esses buffs incluem aumento de defesa, esquiva, invulnerabilidade, ignorar desvantagem de classe e resistência de morte. O dano vai de 1.200 a 2.000% e com efeito de overcharge pode provocar morte imediata com chance de 60 a 100%. A ascensão, ele vai usar 14 estátuas de saber, 14 monumentos, 18 discos, 16 medalhas de cavaleiro, 6 núcleos de férias, 6 gotas vermelhas. Para melhorar as habilidades, ele vai usar 14 joias de saber de todas as raridades, 20 quanto medalhas de cavaleiro, 36 discos de herói, 48 ferrões venenosos e 60 estacas. Ou seja, ele exige muito material. Por fim, sua sede bond é a Passion and Furry, que aumenta o Buster e o Kick do time em 10%. Jermide é um saber de kick. Ele se assemelha bastante ao Kita, sendo um servo centrado em si. Todas as habilidades são focadas para melhorar o seu desempenho em combate. Obviamente, ele não é tão bom na geração de crítico quanto ao Kita. Ainda assim, ele compensa com maior facilidade de aumentar o dano do NP, graças a sua raridade menor e também o fato de estar permanente no Gatcha. Embora perca em dano para o Kita, ele compensa com uma grande capacidade de gerar loops de NP, graças à terceira habilidade e o uso de CEs certas e aliados. Jermide é capaz de gerar loops de NP, algo que o Kita tem mais dificuldade de realizar. Tome cuidado apenas, pois infelizmente a remoção de buffs defensivos de Jermide ocorre após o dano. Agora, vamos para o que importa. Como melhorar as habilidades? Para quem quiser usar loop de NP, comece com a terceira, vá para a primeira e termine na segunda. Caso queira usá-lo como usuário de crítico, então comece na primeira, vá para a segunda e termine na terceira. Com relação ao CS, depende de como quiser usá-lo. Algo que melhore Kik e crítico para o usuário de crítico. CS que melhorem o ganho de NP para o usuário de loop de NP. Caso tenha CS que consiga melhorar o ganho de NP e conferir outros efeitos, elas são bem-vindas, como o Trick or Treatment, que aumenta a geração de NP e o dano crítico. Então é isso. Estou tentando criar coragem ainda para falar com ele, mas não é... Mas é tão difícil. Por favor, não coache ninguém. Falarei. Obrigada. Já me sinto um pouco melhor depois de conversar com você. E finalmente meus agradecimentos para os padrinhos. Nossa, já faz o quê? Dois anos que eu não mudo isso? É. Bem, muito obrigado a David, David Cunha, Inácio, Giovanni, Giovanni Marcelli, Cristó Tomo. Eu vou sem falar assim. Jonathan Sales, Maria, Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. Não seria possível nada daqui sem vocês. Peço que não deem contribuições por hora enquanto essa quarentena estiver aí, porque tá difícil para todo mundo. Tá difícil para mim, tá, mas eu aguento. Me viro, tô me dando bem. Então se mantenham aí, tomem conta de si, usem máscara sempre que isso aí. Sabe de sempre, todo mundo fala. Até a próxima vez. See ya! Ah, tem balançado bastante por aqui, não é? Não se preocupe com isso. Siga em frente. Não deixe que a tempestade assuste vocês. Relaxa. O Tipe falou que tá tudo bem, a gente segue em frente. Vai lá, segue em frente. E aí E aí E aí E aí